A Avenida Sergipe em Campinas vai ter sentido único a partir de hoje. Nayara Moura está ao vivo lá em Campinas e vai trazer pra gente as informações, o motivo dessa alteração. Nayara, bom dia pra você. Só lembrando que a Avenida Sergipe é muito movimentada aí, né? Oi, Manu. Bom dia pra você também. Bom dia a todos que nos acompanham. Já mudou, viu, Manu? A gente já tá aqui na Avenida Sergipe e você vê através das imagens do André Almeida, que já é sentido único aqui na Avenida até a Avenida inteira, até a Rio Verde, né? Começa lá em cima e vai até a Rio Verde. Muita gente aí, a gente tá vendo os motoristas aqui, eles tentam virar, olha aqui André, vamos mostrar aqui, motorista tentando virar ali, o carro prata, aí o agente da SMM tá explicando, ó, não pode mais virar, agora tem que seguir reto, né? É só desce, só vai descer, ou seja, virou sentido único. Então ainda tem muito motorista que tenta fazer esse contorno, que tenta virar, né? Já por estar habituado, por conhecer a região e por sempre fazer isso. Mas a gente tá aqui pra prestar mesmo esse serviço pro nosso telespectador. Então atenção, Avenida Sergipe, a partir de hoje ela vira sentido único. E aqui a gente vai conversar mais com o secretário executivo de mobilidade urbana, de mobilidade, perdão, o Ciro Meirelles, pra explicar. A Manuela perguntou por que mudou, né? Foi uma reivindicação, tinha muito acidente aqui no local, por que da mudança de sentido? Bom dia, secretário. Bom dia, Nayara, bom dia, Manuela e a todos os telespectadores. Sim, o que que acontecia aqui com a Avenida Sergipe? É a única avenida aqui em Campinas, abaixo da Avenida Anhanguera, o qual tinha sentido duplo. E ela tinha sentido duplo não em toda extensão. Onde chegava ali próximo à rua Rio Verde, ela tinha duas quadras que já era sentido único. E isso tava trazendo muito transtorno, tava confundindo bastante os condutores. Questão de estacionamento, aí aonde a população, os comerciantes, os moradores, nos solicitou um estudo técnico pra ver qual a melhor opção para essa região, para essa rua, o qual também recebeu um complexo de apartamento aí com mais de 450 apartamentos. Então trouxe todo um transtorno pra essa rua, aumentou muito o fluxo de veículos. E fizemos o estudo técnico junto com nossos engenheiros aí, o qual foi identificado fazer esse sentido único e não tirar os estacionamentos aí dos comerciantes, dos moradores e até mesmo desse condomínio qual veio aqui pra Avenida Sergipe. É um estudo mesmo que aponta que é melhor ter um sentido único. E agora pro motorista, né, a gente tá vendo que tem muitos ainda que tentam virar, que tentam, enfim, descer a Avenida Sergipe, ela não desce, quer dizer, subir, né, ela não sobe mais, ela só desce. O que que esse motorista tem que fazer, secretário? O que que acontece? Hoje, todas as ruas paralelas a ela, tanto a Marechal Deldano quanto a Laranjeiras, elas são no sentido contrário, ou seja, está fazendo binário. Então, qualquer conversão, tanto a direita ou a esquerda, ele vai conseguir fazer o loop de quadra. Então, assim, muito rapidamente ele faz o loop de quadra e consegue chegar no seu destino novamente. Secretário, a gente percebe ali, olha só, Manu, como hábito, né, as pessoas ainda não sabem. Todo mundo parou numa fila só, né, achando que eram dois sentidos ainda. Aí o agente da SMM tá explicando, ó, pode vir aqui pra essa fileira, porque, na verdade, agora é sentido único. Então, por isso que a fiscalização, ela é precisa aqui nesse local, porque é em caráter educativo. Não vai sair mutando ninguém, né, secretário, hoje. Até porque as pessoas ainda ficam confusas até mesmo se habituarem novamente. Sim, Nayara. O que que acontece? O que que vai acontecer aqui no decorrer de toda essa semana? Todos os cruzamentos, o qual foi mudado o sentido da via, vai ter um agente de trânsito orientando a população em caráter educativo, informativo, informando o cidadão de que aqui não é mais sentido duplo. Tá certo, secretário. E aí, depois dessa fiscalização em caráter educativo, quem continuar comentando, porque a gente sabe o que que acontece muitas vezes. Muda sentido, as pessoas insistem em continuar naquele sentido por conta própria. Aí é multa, né? Ah, com certeza. Aí já passa sem imprudência, né, Nayara? O que estamos tentando fazer, o que nosso prefeito Rogério Cruz tem nos determinado é trazer a ordem, trazer a segurança, trazer a qualidade para o cidadão goianiense. Então, queremos mesmo, é a ordem, é a qualidade de vida para todos. E aos inflatores, infelizmente, temos sim que puni-los. Pois é, secretário, só para a gente encerrar então. Quem vem, quem vem aqui dessa rua, que é a José Hermano, que o André está mostrando, quem está vindo? Aí queria subir, né? Queria virar aqui, à esquerda, para a Avenida Sergipe. Vai ter que continuar reto e subir qual? Ele vai descer, ele vai atravessar a Avenida Sergipe, ele vai virar à esquerda, na Rua Laranjeiras, fazer o loop de quadro e subir na Senador Moraes Filho. Tá certo então. Secretário, muito obrigada, Viu, pelas informações. Secretário Ciro Meirelles, conversando aqui com a gente, Manu. E aí você está vendo, né? Por enquanto está tranquilo, o comércio ainda não abriu totalmente. Começa a abrir as portas agora, nesse momento, 8 horas, né? Tem escola aqui próximo, aí o fluxo começa a ficar mais intenso, como disse o secretário. A mudança é justamente para atender a população, o motorista aqui do local tinha muito acidente, até porque tem cruzamento aqui e a Avenida Sergipe era a única que tinha dois sentidos. Então, causava uma confusão e causava muito acidente no cruzamento. Aí a gente percebe ali que as pessoas ainda estão só numa fila, com medo, né? De ser mão dupla, não é mais mão dupla, tá, gente? É mão única, inclusive a pintura recente ali, em branco, já mostra que é um único sentido, só desce e acaba ali na Rio Verde, que também é um único sentido. Essa é a tendência, o secretário me falava, as grandes avenidas, muito movimentadas, elas virarem um sentido único mesmo para dar mais fluidez ao trânsito. Então, atenção, quem for passar pela região de Campinas, Avenida Sergipe, agora, a partir desta quarta-feira, é apenas um sentido, elas descem, viu? Mas não preocupa que a fiscalização está aqui para orientar. Depois desse período de orientação, aí é multa, Manu, quem insistir, cometer infração. É, e aí o ideal também é que tenha muita sinalização no sentido de faixas, explicando, né? Em outras vias aí nos arredores, porque às vezes a pessoa demora um tempo para passar e quando for passar já vai acabar sendo multada. Mas a gente pede muita atenção do motorista, né? Vai demorar um tempinho para adaptar, Campinas é uma região de comércio intenso, é uma região que tem muitas pessoas mais idosas, mais velhas, né? E acabam dirigindo ali pelas ruas, então, às vezes demora um pouquinho mais para todo mundo se situar, mas devagarzinho, com paciência e, claro, com o trabalho contínuo, diário dos agentes, tudo vai sendo colocado no lugar. E aí se houve a mudança no sentido, no fluxo da via, no sentido da via, é porque foi feito um estudo e aí se esse estudo mostra que vai melhorar, a gente com paciência vai tocando tudo até que perceba, de fato, que a melhora veio. Obrigada, Nayara, pelas informações. A gente está vendo que o motorista ainda está bem perdido, né? O motorista não tem coragem de vir para a pista de cá ainda, porque era a mão contrária, mas devagarzinho todo mundo vai se acertando por aí.